Fala galera, Renato na hora, beleza? Priado, sai da frente, quero acelerar! Sai! Sai, 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 sai. O bagulho puxa Aqui já é mais perigoso O bagulho é forte demais O bagulho é forte demais O bagulho é forte demais Meu Deus E aí galera, tá de boa? Eu tô de boa Igual o Leonardo da Fazer 150 fala Eita porra Ah tio Pode ficar aí, pode ficar aí Que eu vou ficar aqui na minha Não dá de boa Fui fazer um teste galera Se ela acelera Se ela acelera bem garupada ali Vocês viram que era reta Nada de curva Sou um cagão de curva pra caramba Né, ainda não tem as moral da moto Nunca calibrei o pneu Uma semana com a moto ainda não calibrei Eu sei que vocês não gostam que eu reduzo assim Tem vezes que eu acho que minha namorada não tá na garupa Meu Deus Testar agora Meu Deus Parou que tá vindo curva ali Freia XJ Meu Deus Cheio de vontade de me já Cheio de vontade de me já Vroom, 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 vroom Meu amigo ta ai? Vroom, 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 vroom Acho que não Vamos ver como os caras pegam na subida Caralho vei Caralho vei Vroom 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 A bunda chega a mastigar o banco Vroom 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 É isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo, meio informe esse assunto é que com um mês de moto é foda, não tem muita coisa pra falar mesmo, beleza? Até o próximo vídeo.